Abril Azul é o mês de conscientização sobre o autismo. Esse transtorno costuma afetar áreas como comunicação, comportamento e interação social. Em algumas pessoas, os sintomas são bem leves, em outras são mais graves. Aqui na Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram em 2019 a criação da Carteira de Identificação do Autista, que garante prioridade no atendimento e gratuidade no transporte intermunicipal. O Parlamento também está lançando uma frente parlamentar em defesa das pessoas com espectro autista e vai realizar seminários sobre o assunto.